Olha que a gente já tava com saudade das festas aqui no nosso rancho bem sertanejo, né? Ainda bem que o Michel Telon não para, né, Apoliano? Homem que gosta de ir atrás de música e prosa boa. Hoje é dia de conhecer a história do palco mais cobiçado da música sertaneja no Brasil. Barretos, o barretão para os mais chegados. Dois milhões de metros quadrados, 800 mil visitantes. Você se apresentou em Barretos e subiu o nível. A gente teve que explodir nacionalmente pra cantarmos na areia. Este ano, 23 artistas tiveram esse privilégio. Foram 10 dias de muita música. Essa semana o Bem Sertanejo vai mostrar pra vocês a festa de peão de boiadeiro de Barretos. Famoso barretão, turma. Então eu chamei o camarada meu pra fazer um esquenta aqui no nosso rancho bem sertanejo. Vou fazer uma carne pro Mato Grosso. Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. Tá achando a dupla diferente, né? Essa é a dupla original, que se separou em 2005. Já faz 10 anos que o Mato Grosso canta com o novo Matias. Enquanto a carne tá ali queimando, bora fazer o que a gente mais gosta? Vambora cantar, bicho. Agora é só montar. Tô feliz de ter vocês aqui. Mato Grosso Matias e Gustavo Mioto. Aos 22 anos, 7 de carreira, Gustavo Mioto ficou entre os 10 artistas mais tocados no país no primeiro semestre. Ele fez o show de abertura da festa de Barretos este ano. A estreia do Mato Grosso, Matão pros Amigos, foi um pouquinho antes. Em 1977, era lá no centro da cidade. Não tinha palco. Tocava assim, um alambrado como esse aqui. Naquela época, qual era a moda do Mato Grosso Matias que tava tocando? Pedaço de Minha Vida. Essa moda foi em 77. O Matias aqui, você era nascido, compadre? Demorou um pouquinho pra eu nascido. O afilhado do antigo Matias, que também é sobrinho do Mato Grosso, faz a segunda voz com o tio desde 2009. O primeiro Matias, foi quanto tempo? Foram 30 e pouquinhos, 30 e poucos. Você também em 77 não tava aqui não, né? Eu demorei um pouco mais até do que o Matias. Você começou com o baile, né? Comecei com o baile, tinha 13 anos. Uma música do Mato Grosso Matias, você cantava no baile. Manda aí. É. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Mato Grosso e Matias gravaram Cabelo Loiro em 1994. 39 anos depois da primeira festa do peão. A primeira festa foi feita no alôno de circo. E aí foi evoluindo, tomando uma proporção que a cidade já não tomava conta do público. 30 anos depois, era inaugurado o Parque do Peão. A carne tá ficando pronta, vamos ali. Tá um cheiro, tá gostoso. Nossa, boa, né? Vou falar pra vocês que eu também tenho história com barretos, viu? Nós botamos um trio na época do Grupo Tradição, né? Dança! Dança! Michel Teló fez parte do Grupo Tradição por 11 anos. Mas alguns anos depois, meu primeiro show em carreira solo foi aqui em Barretos. Sai do chão, Barretos! Vamos cantar! Ei, sim, beijo milho... Mato Grosso, você começou como, compadre? Eu comecei a cantar na rádio com 14 anos. Eu cantava muita música mexicana. Você começou com quantos anos? Eu comecei a acompanhar, eu tinha uns 10 anos, assim. E qual foi o primeiro sucesso seu? Porque a composição soa também, né? Impressionando os anjos, né? É. Eu ouço a música e começo a chorar, pá. Todo mundo acha que é uma história real, né? Graças a Deus. De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí E só na página 70 Impressionando os anjos Foi a primeira música que Gustavo Mioto cantou em Barretos há dois anos No show do Gustavo Lima Como é que tá aí Tem sempre uma comparação com aquele jogador de bola Que gosta de jogar no Maracanã Que é artista que não gosta de tocar em Barretos Vamos acordar desse prédio Fazer inveja pro povo Primeira vez que eu cantei em Barretos eu tinha 16 anos Foi num palco secundário Não recebemos cachê, né? Da primeira vez E depois a gente voltou no palco principal Quebrando um recorde histórico de público Mais de 60 mil pessoas A gente sobe naquele palco e vê aquela multidão de gente E depois dessa noite eu subi de nível E se tornou um fenômeno da nova geração da música sertaneja É você tá ali em Barretos É você tá participando de um bem muito maior Parte da renda da festa é destinada a entidades como o Hospital de Câncer de Barretos Eu tenho um pavilhão lá com o meu nome Então o artista que tá começando tem que ter na cabeça É a causa que envolve Barretos Esse ano você cantou ali, né? Primeira vez no palco principal, na arena Antiamor é o grande sucesso do Gustavo Mioto Tem mais de 450 milhões de visualizações nas redes sociais Coração, meu doutor, coração, receita De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração, meu doutor Vê se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Quando o assunto é sucesso, Mato Grosso e Matias tem coleção Tentei te esquecer, eu vi um rapaz cantando ela na televisão Lairton dos Teclados Trouxemos pra minha voz, pra nosso estilo, sertanejão E virou essa loucura que eu tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou Teu Por mais que eu queira disfarçar É bom expor O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De Te amar Aô! Eu dormi na praça Dois anos antes Esse outro hit explodiu na Arena de Barretos Uma realização De qualquer artista, né A dupla já se apresentava em outros palcos da festa Desde 1996 A gente teve que explodir Nacionalmente Pra cantarmos na Arena Barretos marcava a consagração de Bruno e Marrone No cenário da música sertaneja Hoje a dupla é uma das principais atrações da festa Esse ano foi um estouro Foi um sucesso Muito grande Sucesso total Antes de a gente acabar o programa aqui Podia cantar uma moda Não podia não? Eu fiz essa música Eu tinha 17 anos de idade Por favor, te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo Como ninguém E se me encontrar um dia na rua Com outra alguém Fique conformada São respiros Que a vida tem